Olha essa história, a gente está preso, o homem suspeito de matar um auditor fiscal aposentado de 64 anos e a mãe dele, uma senhora de 85 anos, no apartamento das vítimas no centro de Goiânia. Essa história, gente, ela é realmente aquelas histórias de arrepiar, é uma história realmente que deixa a gente chocado, até porque o Guilherme Alves já está posicionado, vai trazer mais detalhes pra gente, porque há informação de que essa idosa e o filho, o auditor fiscal aposentado, foram mortos, os corpos foram retirados. Olha a imagem, olha essa imagem aí, os corpos foram retirados em cadeiras de rodas. Olha, você vê o momento em que um casal saía ali com os corpos sendo empurrados em cadeiras de rodas. Depois de matar a aposentada, depois de matar o filho dela, eles saíram levando os corpos ali em cadeiras de rodas. Guilherme, agora o que chama a atenção é que os suspeitos e presos seriam parentes das vítimas. É isso? Boa tarde pra você. Boa tarde pra você, Aluares, boa tarde pra todo mundo acompanhando a gente. Inclusive, essa mulher presa, ela é sobrinha da dona Sebastián Aparecida. Pra mim começar a contar essa história, eu preciso te explicar o seguinte. Esse prédio, ele fica na Avenida Goiás, na região central de Goiânia. Esse trio veio de Minas Gerais com a desculpa de comemorar o aniversário da dona Sebastián lá no prédio. Eles vieram dia 15 aqui pra Goiânia. E ficaram lá até o dia 26. Então, são 11 dias que eles permaneceram nesse prédio. Eles chegaram com essa desculpa, mas na verdade, por trás dessa história, eles queriam roubar essa idosa. Lá dentro, segundo a polícia, esse trio dopou o auditor fiscal aposentado e a idosa. Eles usaram vários medicamentos. O depoimento dele, inclusive, é muito contundente e, de acordo com o delegado, ele colabora com essas investigações. Como que a polícia conseguiu chegar nessa história? O corpo da dona Sebastián, ele foi encontrado às margens da BR-153, ali perto de Professor Jamil. Detalhe dessa história do corpo. Eles decidiram, o plano não era deixar o corpo dela ali onde ele foi encontrado. Eles seguiriam lá pra Ituitaba, em Minas Gerais, onde a intenção era deixar o corpo lá. Mas eles tiveram um problema, um acidente no meio da rodovia e precisaram abandonar o corpo dessa idosa. E depois, eles foram presos na divisa pela Polícia Rodoviária Federal e, na sequência, pela Polícia Civil. Oloares, agora, essa história, ela ganha um capítulo novo porque eu preciso explicar o seguinte. Eles já são suspeitos de envolvimento na morte de uma outra pessoa da mesma família em Minas Gerais. Então, além de responder pela morte da idosa aqui em Goiás, eles respondem também pela morte de uma outra parente, do mesmo jeito, lá em Minas Gerais. Então, a gente, é uma história muito complexa pra que as pessoas possam entender. Eles foram presos a partir do corpo dessa idosa. E aí, mas quem foi morto primeiro foi o auditor fiscal. Ele foi morto no dia 19, quatro dias depois que eles tinham chegado. Eles levaram o corpo dele pra Ituitaba. Esse corpo foi carbonizado e deixado num canavial. E esse corpo foi localizado agora há pouco, viu, Oloares? Gente, a sensação que eu tenho acompanhando aquela tragédia de Brasília, acompanhando o caso assim, parece que a gente tá vivendo um momento de muita loucura coletiva. O que que tá acontecendo? Olha aí, então, nesse caso aí, essas pessoas que aparecem nas imagens, câmeras de segurança, saindo, empurrando a cadeira de rodas, são os parentes, Guilherme? Exatamente, eles são, ela, essas idosas, é tia da Luciene que foi presa. Agora, Oloares, eu acho que deve já estar no ponto. Uma entrevista, eu conversei, pra gente entender também essa história, eu conversei com uma testemunha desse caso. Esse homem que não vai mostrar o rosto, ele estava, ele tem uma garagem de veículos, fica quase em frente a esse prédio. E lá nesse prédio, ele teria ajudado, sem saber, que o carro da vítima tinha sido usado pra levar o corpo dele pra Ituitaba. São todos da mesma família. Esse homem que foi preso, inclusive, é o marido da sobrinha da idosa. A gente tem essa entrevista, eu vou pedir pro pessoal colocar agora pra gente assistir. Há uns três dias, dia 24, terça-feira agora, o veículo dele tava muito sujo aqui na garagem, aqui de lama, barro. Coisa que eu nunca tinha visto com o carro dele. Ainda até brinquei com ele, falou, nossa, se o seu Carlos ver a situação do carro dele aqui, ele vai cair. Até brinquei ainda, que vai cair morto, porque nunca viu a sujeira do carro dele igual tá agora. Aí até brincou, falou assim, não, é por causa que eu fui numa fazenda próxima aqui. Eu não me recordo agora a cidade. E... Eu fui lá, só pra poder ir lá, já voltei, foi rápido e volta. Ainda até estourou dois pneus do carro, eu tive que comprar dois pneus pra colocar no carro.